Quero dizer, gente, que o processo seletivo 2023 para o colégio militar, ali onde funciona, né, o colégio militar, onde era um antigo escola complexo, né, abriu um seletivo, solicitação de isenção de taxa de inscrição de 3 a 8 deste mês, isenção de isentos aí de taxa também de inscrição e inscrição geral, viu gente? Então você que quer matricular o seu filho da escola militar no antigo complexo, procure agora a direção da escola para fazer a matrícula do seu filho, não vai pagar nada, viu gente? Não vai pagar nada. É uma escola altamente procurada em todo o Maranhão, a escola Tiradentes, né, que é a escola militar, da polícia militar aqui em Coruatá, e está dando essa oportunidade para você matricular os seus filhos. Eu vou conversar com o diretor de lá, que é o Marlon Maico, que é comandante da polícia também, que é o diretor da escola militar, e eu vou entrevistá-lo aí para a gente falar na segunda-feira dessas inscrições aí.